Fala galera, aqui é o Boca do Motoplay, eu tô com mais um vídeo de Last Day, já comecei o que? Com personagem com fome, né? Eita, sou, vou ter que pegar uma cenoura aqui, ó, e eu vou comer aqui, ó, haha! Estamos aqui na nossa linha de montagem do barco e do tanque ATV, né? O barco a gente já tá ali em procedimento de montagem, em breve aí, não sei quando a gente vai acabar de montar, mas o tanque ATV, galera, é um veículo que ele é muito difícil de montar, né? E nesse vídeo eu vim te falar a utilidade dele, caso você queira estar montando, tá? Lembrando que pra montar ele, além de várias localidades que você vai ter que invadir, o foco é no Banque Bravo, tem que invadir o Banque Bravo, tem que melhorar suas armas pra invadir lá, vai ter que pegar muita arma, você tá invadindo lá muitas vezes, vai ter que fazer passes de temporada, tá? Pra você tá pegando a premiações ali que vai te ajudar, se você conseguir comprar o pass de temporada, vai ser melhor ainda, se você não tiver dinheiro, use do Kawai na descrição, é só baixar o Kawai na descrição, que te dá dinheiro todo dia, se você assistir vídeo e convidar amigos, então não perca, aí você pode comprar o pass de temporada e fazer o tanque mais rápido, né? Mas só se você quiser, se você não quiser comprar, você consegue montar também, tá? Mas de qualquer forma, é um procedimento demorado, tá? Tem as tampinhas que você pega, que você vai girar o caçanique no posto de gasolina pra montar, né? O tanque, a TV, galera, ele já passou da hora de ser facilitado, por quê? É muitas peças que pede, tá? Tem aqui, ó, essa roda aqui, ó, você consegue muito invasão, né? Essa aqui, ó, essa borrachinha aqui tem que ser tranquilo, porque você acha aquela outra borrachinha em qualquer lugar do mapa e faz essa borracha, né? O filtro de aço são muitos, né? A placa de aço aqui, se você farmar muito flores congelados e reciclar muitos itens, você tem que conseguir sem tanta dificuldade, né? Agora, a transmissão do tanque aí, você vai precisar muito do pass de temporada, né? Algumas temporadas dão premiação também em eventos dessa peça e lá no caçanique. Mas é uma peça que pede só 10, mas esses 10 é um pouco demorado pra conseguir, né? Aí tem, ó, bateria do carro que você vai conseguir no banque bravo, né? E o botijão de gás que você vai conseguir no banque bravo também no quarto andar. Então, pra conseguir um botijão de gás, você tem que passar o terceiro, o segundo, pra ter acesso ao quarto andar. Isso mesmo, né? Ter um motor, você vai conseguir em várias localidades. É um número grande, mas até que você consegue, é... Sem demorar tanto. Quando eu falo demorar tanto, eu falo de um, dois anos, tá? Então, você consegue sem demorar esses anos todos, né? A engrenagem, galera, em algumas localidades, no próprio banque bravo, se eu não me engano, no esgoto, em algumas localidades dá também engrenagem. Então, é um item que você não vai ter tanta dificuldade assim, né? Mas esses 20, esses 200 carbono aqui, é um item que vai ser difícil, tá? Como que consegue ele? Banque bravo, né? Reciclando arma e também prêmios de temporada, né? Então, são itens que poderiam ser menos. Poderia ser a metade desses itens. Pode até deixar só daqui, ó. Pode até deixar 16, que a gente acha bastante invasão. Mas o resto aqui, ó, poderia cortar pela metade. Se cortasse pela metade e facilitasse o banque bravo, já seria uma mão na roda pra montar o tanque ATV. Então, o tanque ATV, galera, você monta aí devagarzinho, vai arrumando os itens. Quando eu acabar de montar lá o meu barco, eu vou começar a jogar uns itens aqui. Aí, de vez em quando, eu vou lá no banque bravo. Mas vai ser um negócio aí que eu não tenho intenção de montar agora. Mas pra que serve o tanque ATV? Vai mudar sua vida se eu montar o tanque ATV? Não vai, tá? O tanque ATV vai te levar pro pântano. É uma das áreas mais da hora que eu acho no jogo. E pra que, galera? Qual que é a função principal, né? Ele vai te dar, entre alguns outros itens novos, ele vai te dar a madeira de flecho, né? A madeira de flecho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É essa daqui, né? Então a gente vai poder montar. Aí lá também a gente consegue o chumbo, tá? Então a gente vai montar esse aqui que é item de enfeite, esse aqui que é item de enfeite, item de enfeite, né? Algumas armas aí, ó, que não recompensam ser montadas, porque ou você não vai ter esse tubestane que não existe no jogo, ou vai pedir muito titânio ou muitos outros itens. Então armas aqui, ó, nem adianta ser craftada, tá? Você vai conseguir fazer o banheiro, que é legal também, que é mais enfeite do que tudo, né? A gente vai conseguir montar o sistema hidropônico, a gente vai conseguir fazer alguns comprimidos que tiver usado no banquebravo, então não é nada que mude a sua vida. A gente vai conseguir fazer a bancada química, também que não é nada que muda a sua vida, tá? Já tem vídeo aí no canal mostrando essas duas bancadinhas, beleza? A gente vai conseguir montar aqui a árvore, né? A bancada eletrônica, se liberar mesmo, aí a gente vai poder fazer ela, mas ainda não sei como que ela vai funcionar, mas no momento ela não existe no jogo, né? Isso aqui também a gente consegue fazer, que é um item de enfeite, e é isso, de craft mesmo, galera, não tem nenhum craft que você fala, pô, vai ser nutra necessário eu fazer, e precisa do tanque ATB, não tem nenhum dessa forma aqui, tá? Outra coisa que a gente vai fazer, galera, é a parede level 5, né? Porque, ó, o chão aqui, ó, além do próprio titano, que é fazer no barco, a gente vai precisar do freixo, que é a madeira que a gente consegue lá no pântano, né? E a parede, né? Então, a gente vai fazer a parede level 5, só que no momento, você não tem tanta necessidade de fazer a parede level 5, é só pôr o enfeite, porque a parede level 4 não tem como quebrar, então, se você fazer a sua base com a parede level 4, ela já vai ser super protegida, você não precisa de fazê-la para level 4, né? Uma outra coisa aí, pode ser da hora, né? É que você consegue evoluir o baú, né? Os baús, galera, eles, você vai evoluir, aí você vai colocar a prateleira, eu ainda não fiz nenhuma aqui como prateleira, né? E você vai ter bastante espaço, então, você tem a capacidade de passar todos os seus baús para a prateleira. Pra você chegar o momento que todos os baús vão encher e você não vai ter espaço, vai demorar demais. Aí, qual que é a solução? É usar esses itens do pântano para evoluir, porque depois que você faz a prateleira, os baús vai do level 1 ao level 11, aí você consegue evoluir, aí você ganha mais espaço no baú, tá? Também na nossa pochila last day, na aba playlist do canal que você tem, tem lá ensinando a fazer todas as evoluções do baú, né? Nessa conta que não tem como mostrar, porque não tem um tanque ATV. Mas, se você não está precisando de espaço loucamente, você também não precisa do tanque ATV. Então, o tanque ATV não é nada de nossa, que loucura, vou montar ele agora que vai facilitar meu jogo. Não vai, beleza? Então, montou a moto, começa a focar no barco, montou o barco, aí você vai aos pouquinhos no tanque ATV aí, e quem sabe aí você não consegue montar mais pra frente, ou até mesmo a Kefi antes disso lança a atualização que facilite, tá? Lembrando aqui, ó, que quando a gente monta o tanque ATV, a gente vai nessa torre de vigia e libera ela, e aqui vai abrir uma nova área, que vai pro pântano. Lembrando que na minha conta principal já tem vídeo no pântano, galera. Então, se você gostou do vídeo, dê esse like. Eu sou o Bolt, e vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.